E aí galera, como é que tá aqui o tempo aqui no Rio Grande do Sul aqui, ó O negócio tá é frio, cai neve negrado do GP Vira Tudo branco de neve aí, ó Tá só 3 grauzinho hoje aqui Os carros tão, tão tudo tão gelado, ó Puro gelo Olha só no carro aqui, como é que tá de jeito E põe a amostra ali, põe a amostra ali, põe a amostra ali Meu Deus, cara Em cima, em cima, tem que amostrar em cima Olha como é que tá ali De jeito, cara Aqui a situação de jeito aqui